Oi, olá, olá! Moda evangélica aqui no Tel Shop. Tel Shop, gente, vai ter evento dia 2. Eu vou estar aqui das 9h30 às 11h30. Vai ter show do Elvis Presley. E esta loja maravilhosa, Viva Moda, telefone aqui. E o Tel Shop fica na Rua João Teodoro, 1365. E olha esse vestido longo. Tem PP, PM, G e GG, malha romantique, R$60. E ela também faz congressos. Aí você pode encomendar tamanhos maiores, G1, G2, G3. Pra pronta entrega, tem também algumas peças no Plus. Tá bom? Aí vocês consultem. Entrem em contato aí no telefone que eu acabei de mostrar. Esse macacão também, R$60, é malha romantique. O vestido e o macacão, malha romantique. E esse daqui é suplex, né? E esse tá quanto mesmo? Esse tá R$45,00, atacado. R$45,00, atacado. E ele veste também o PP, PM, G, GG. Até o GG. Olha o de bolinha. Ai, que lindo. E esse, qual malha é? Esse é a malha suplex. Esse é suplex. Tá quanto? R$45,00. R$45,00. E outras estampas também. Todos tem mais estampas. E aí a gente vai mostrar. Elas estão aqui na arada, né? Isso. Aí você vai tirar uns cabides aí pra gente ver. Olha esse vestido. Ele é transpassado. O decote transpassado. Três marias. E esse quanto? R$60,00, atacado. R$60,00. E o tecido? Malha suplex. Malha suplex. Também o mesmo tamanho que a gente falou, né? Esse também. Que é... Malha suplex. Olha assim. Rola. Olha só que lindo. Tem até o GG. Malha suplex. Também até o GG. Todos eles, né? Você vai ter até o GG. Ai, olha a cor. Ai, gente. Que lilás azulado. O azul em tom de lilás. Olha esse modelo com viés preto. Que gracinha. Mostrada. Esses estão todos na mesma faixa de preço? R$60,00. Todos R$60,00. No atacado. Uhum. Aí temos as estampas digitais. Ah! Para fazer isso para com o gresso. Rodados e barrados. Então é assim que tá... Muito sucesso. No atacado? R$68,00. R$68,00. E ele vai com o cintinho, né? Esse daí? Esse fazemos até o G4. Esse ele é suplex? Suplex digital. Suplex digital. Rodados e barrados. Ela tem. E vai com o cinto. Fazemos até o G4 para encomenda. Para encomenda até o G4. Vai tirando aí. Temos essa modelagem aqui. Que é o nosso carro-chefe. É um pp midi simples. Ele está R$44,00. R$45,00. R$45,00. Esse é um pp. A partir de três peças sai a R$40,00. 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 Temos ele liso. Hã. Temos os estampados. Até os recheios. Esse tem uma manguinha diferente. É. Tem uma manguinha assim. Botezinho. Botezinho assim. Então tem a manguinha comum. A manguinha Godet. Temos também animal print. Cris Maria também. Ah, que fofo. E vai com o cinto. Deixa eu ver a fivela. Ou é de amarrar. Esse é de amarrar. Ah, é de amarrar. Com o debrum preto. Isso. E esse preto. Temos assim, ó. Transpassado também. Ah, esse é piquê. É. 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 Cor linda. Olha, precinho, gente. Temos assim também. É um modelo justo que acompanha a faixa. Um, 35, três por cem. A partir de três e cem. Suplex, né? Suplex também. Suplex também. Suplex. São várias estampas. Temos esse aqui também. Em malha suplex. Manga três e quarto. É quatro e traspassado. Manga comprida. E a manga três e quarenta. A partir de três e quarenta. Todos do PP. Olha o GG. Até o G. Até o G. Ah, tá acabando. Aham. Temos esse modelinho aqui, ó. Pra usar com tênis. Ai, que fofo. Tá? Malha crepe. Temos três cores dele. Também tá quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Muito valorizado. Vegetais que são... Uhum. Vai tirando. Mostra mais alguns. Tá bem, ó. Saia godezouco. Bem godezinha. Olha. É mesmo. É. 360 graus. Quarenta e cinco. Cinco. Plissada. Plissadas. A trinta e oito reais. Essa é plissada. Olha, longa. Tem outras cores? Vamos ver. Essa é quanto? Trinta e oito. Também? Trinta e oito? As coloridas de bolinha. Trinta e oito. Trinta e oito. Olha que linda. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Cada um. Uhum. Só pedir chamar no WhatsApp. Ai, que linda. Então, gente. Ela está à disposição no WhatsApp. Vocês viram o cartão. Eu mostrei logo no começo do vídeo. E o ShopTel, como eu falei pra vocês, evento do dia dois. Estarei aqui. Nas nove e meia às onze e meia. Vem tirar uma foto comigo. E com o Elvis. Beijos. Até o próximo.